Eu vou a perigo É que não saio Mesmo que ele te briga e me tire notícia Mesmo que você se tente e me mande embora Chame a polícia Eu quebro a minha cara Ligado no banheiro Paixão amplificada O amor é verdadeiro Eu sem você sou nada Por inteiro Eu quebro a minha cara Ligado no banheiro Paixão amplificada O amor é verdadeiro Eu sem você sou nada Por inteiro Ligado no banheiro Vai, vai, vai Eu quero a minha cara, me branco no banheiro A chão significada, o amor é verdadeiro Eu sei que você sou nada, por inteiro Eu quero a minha cara, me branco no banheiro A chão significada, o amor é verdadeiro Eu quero a minha cara, me branco no banheiro Eu quero a minha cara, me branco no banheiro